E agora a gente vai falar de outro assunto que assim como o pãozinho é muito popular, dor nas costas. Uma das principais causas é a nossa postura. O repórter Rodrigo Gonçalves tem novidades em tratamentos. Boa tarde, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Continue sempre aqui com a gente. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Ver Mais de hoje. Obrigado pelas boas-vindas. Isso mesmo, como você falou, eu tenho novidades porque nada melhor do que estar com uma postura alinhada, até mesmo para diminuir as dores nas costas. E quem vai nos contar essa novidade é um terapeuta, o Nelson Lemoyen. Ele que é o fundador de uma metodologia que aplica em pacientes em todas as regiões aqui do Brasil. E ele vai contar um pouco mais sobre essa técnica. Tudo bem, Nelson? Bem-vindo ao Ver Mais. Conta para a gente que método é esse que você criou. Claro. O método foi criado em 2015, chamado Body Alignment. E a terapia manual, o método em si, ele tem como premissa básica corrigir a postura e, consecutivamente, aliviar as dores. Pois é, e como é que funciona o pessoal de casa? Como é que funciona esse método? Quem está nos assistindo, como corrigir a postura para diminuir essas dores nas costas? Então, uma pergunta muito recorrente é, pô, por que eu tenho uma má postura? Isso é decorrente dos ossos, falando do grosso modo, fora do lugar. Então, precisamos corrigir esses ossos, que é o sistema ortopédico. E, consequentemente, corrigindo os ossos, a gente consegue um processo de homeostasia, o equilíbrio do organismo. Obtendo esse equilíbrio do organismo, conseguimos promover qualidade de vida para não ter nenhuma sobrecarga em alguma das articulações. E também ter uma boa postura e aliviar as tensões das dores, ter uma boa postura e ter mais qualidade de vida para ver. Pois é, também é importante o pessoal cuidar no modo de caminhar, sentar. Tem alguma dica aí para o pessoal de casa, que está acompanhando o Ver Mais agora, que ficou interessado nessa técnica? Alguma dica fácil de como corrigir a postura no dia a dia? Bom, é, de fato, de suma importância, é mais relevante a gente praticar atividade física. Se a gente levar em consideração que o sistema ortopédico é envolvido pelo sistema musculoesclético, que é o sistema muscular, nós fortalecendo e praticando atividade física, definitivamente teremos mais qualidade de vida. Ajuda bastante, né? Nelson, o pessoal de casa aí que ficou interessado nessa técnica, já está disponível aqui em Chapecó também, em várias outras cidades de Santa Catarina. Como é que faz para procurar? Exatamente. Inclusive, quero agradecer a doutora Patrícia Batirola, que me convidou aqui em Chapecó, que atua dentro do Instituto Guesvain. E nós podemos disponibilizar o WhatsApp, que eu acho que eu não tenho aqui em mente. Para agendarmos uma consulta, teremos um retorno agora dia 1º, dia 2º de agosto, após a minha próxima visita por compromisso profissional no Nordeste. Certo, a gente vê aí o WhatsApp depois, a Fábio passa para o pessoal de casa, que está acompanhando ao Vermais. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco aqui e trazer essas dicas importantes para o pessoal de casa, para corrigir a postura, para diminuir aquelas dores nas costas. É tão importante, né, Fábio? A gente está aí de bem para poder trabalhar e também passar o dia a dia sem nenhuma dor. E agora eu volto no estúdio contigo aí do Vermais. Tá certo, muito obrigada. Estou aqui na postura, senão a minha física briga comigo também. Estou certinha aqui, depois ela vai...